Música A gente vai pegar uma balsa agora de areia branca para grossos E aqui é uma balsa grande, né? Com carro, pessoas E aí a gente vai voar esse drone e vai acompanhar a gente Depois eu deixo ele lá dentro, com o braço aqui Música 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 Eu vou saltar o Maui aqui O Fábio está longe daqui, tu vai ver, mas vai chegar lá muito rápido Música 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 Olá galera, estamos aqui na praia de Pernambuquinho, município de Grossos, Rio Grande do Norte Já o terceiro município que a gente passa, né? Estamos na Foz do Rio Apodi Na praia de Pernambuquinho, é um local muito bonito Assim, bem simples ainda, sem infraestrutura turística, mas muito interessante A gente fez um voo de drone, tem umas imagens bem legais de cima E agora a gente está aqui colhendo imagens do dia a dia do lugar Tem ali um arisqueiro, tem ali um arisqueiro que está colhendo buzo aqui no rio E agora a gente está indo ali para o manguezal, vamos fazer umas imagens do mangue O Maui aqui está se divertindo, já soltando, já pulou na água, na lama, já catou buzo Já está aqui na felicidade Atrapalhou um pouco a produção Galera, a gente está aqui no manguezal para fazer uma imagem do catador de caranguejos, do bar Só que o sol não está ajudando, tem uma nuvem Então a gente fica usando aqui, aprendi isso com o meu amigo Germano A esperar o sol para não ficar olhando diretamente para ele A gente fica olhando aqui no óculos escuro E a gente consegue ter uma noção que o sol vai começar a sair agora Olha aí Vamos nessa, vamos nessa Olha o sol É isso Acho que já temos aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já vi a galera de moto andando na duna, jogando areia, estragando a imagem. A galera não se toca aqui. Não pode ficar andando de carro e de moto em cima das dunas. Perder uma imagem, perder o horário, perder o sol, perder tudo. Perder uma imagem, perder o sol, perder o sol. Perder uma imagem, perder o sol. Perder uma imagem, perder o sol. Legenda Adriana Zanotto